Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalara aparece Perdão, agradecendo sempre A Santíssima Trindade Nossa história junto Vocês que estão conosco por aqui Passou a primeira vez Não tem inscrição, por favor se inscreva E conhecendo o canal Gostando, dê o joinha no assunto Perdão, você acha importante E passem a casa dos seus amigos Quanto mais inscritos, ajuda o canal a crescer Quanto mais joinha a gente vê que o assunto é importante Para vocês Muito bem, de acordo também Com a postagem no particular do WhatsApp Pelo nosso também amigo Tomires Fala amigo! Às 9h37 da manhã também de ontem 2 de dezembro de 2020, quarta-feira Visando auxiliar o comercial A honrar os seus compromissos Diretoria executiva, conselho E Torcidas se unem Em uma grande ação Vem aí a pizza do leão Entre nessa campanha, além de apreciar Uma deliciosa Uma deliciosa Refeição Certo? Seguindo aqui as nossas fichas Já acordei com o recado divulgado Você ainda ajuda o seu time do coração É, o sistema será retirado a drive-thru dia 19 de dezembro de 2020 no estádio Certo? Certo? E no caso lá Você também pode Você poderá no caso Ir comprar Um delicioso shop Para acompanhar As vendas Bom, no caso você poderá comprar um shop Também para acompanhar Aí complementa aqui As vendas Começam Diz aqui Que as vendas Começam em breve E serão limitadas Certo? Nação comercial Unida Faz a diferença Então Torcedor ia ajudar Mais uma promoção Para ajudar o comercial Parabéns Pessoal Onde a notícia acontece Fabiano Cavalara aparece Tem mais Na bota Então, wow